Fala galera que acompanha o Multibancos, bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, quero mostrar para vocês um carrinho diferente aqui, um DS3, Citroën DS3, com bancos concha. A gente fez toda a parte de adaptação, adaptação do cinto e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês nesse vídeo. Mas antes disso galera, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar aí, ativar o sininho, tem bastante coisa legal vindo para vocês aí. Começo do ano, vocês sabem né galera, muito correria, a gente estava reformando a oficina, então agora, vestindo esse mês, a gente volta com mais frequência de vídeos, até embalar aí né galera. Então vamos lá, vou mostrar todos os detalhes para vocês para poder conferir esse serviço aqui. Estamos aqui com o Citroën DS3, um carrinho muito legal, ele está com um projeto voltado para a pista tá galera. Então DS3, vou mostrar o carro para vocês aqui ó, está com rodinha diferente, o motorzinho tem lá, é remexida né galera, turbo e tal, deve ter uns stages aí, tá. Então vou mostrar para vocês aqui os bancos que a gente colocou. A proposta galera, é o cliente utilizar tanto no track day, quanto no dia a dia, tá. Então vamos lá, todo o suporte que a gente desenvolveu aqui para fixação do banco, ele é reversível, tá galera. Tanto no motorista, quanto no passageiro aqui, tá. Então, ele é tudo utilizando a furação original. Se o cliente quiser, ah, vou fazer uma corrida, tirar o do passageiro, beleza, dá para tirar tranquilamente. Ah, vou fazer uma viagem, mas eu quero o carro mais confortável, solta aqui, monta os originais sem nenhum problema, tá galera. Isso é o legal que a gente faz aqui na Multibancos. É totalmente reversível, tá. Aqui galera, foi fabricado todo um suporte de ancoragem dos bancos, tá. Sempre dimensionando o material além do necessário, né, para justamente ter mais segurança. Foi feita toda a parte de fixação dos cintos, tá. Nesse suporte, justamente para ter uma ancoragem do cinto, aí o que manda, né. Então, na parte de trás também foi feito lá um suporte lá atrás, fixo na carroceria do carro, nos padrões de furação original. Para justamente o cinto vir no ângulo certinho, fazer toda a parte de, né, para poder segurar o piloto aqui no carro. Então, é tudo ancorado da forma certa, tá galera. E é assim, ah, preciso utilizar o cinto original? Tá aqui galera, ó. Eu não vou utilizar esse cinto no dia a dia, porque é mais complicadinho de colocar. Utilizo o cinto original. Para fazer um track day, uma corrida, alguma coisa, monta o cinto de cinco pontas e tá tudo certo, tá vendo, ó. Cinto homologado, certinho. Aqui, ó, muito bacana. Então, dá para o cliente, né, o piloto aqui, se ajustar perfeitamente no banco, no carro. Então, movimentação, os trilhos, é, movimenta para frente e para trás, são trilhos que já vieram no banco, tá galera. Então, não tiramos nada do banco original. Manteve tudo no original, galera. Isso é o legal de uma boa adaptação, feita por quem entende. Então, aqui, ó. Mesma coisa. É um banco concha, então a pegada é esportiva, não é uma pegada de conforto, mas, ó. Banquinho bem legal, bem bacana, suporte de alumínio aqui, que eu já vi no banco, entendeu. Então, a gente fez toda a parte de fixação no carro, no padrão que manda, né, aí, de segurança, beleza. Então, aqui, ó. Banco bem bacana, preto, costura vermelha. É um carro bem legal, né. Carrinho diferenciado aí. Eu vou mostrar mais detalhes dele por fora aqui pra vocês. Ó. Tem um ronquinho diferente, né. Então, vocês já estão ligados, né, galera. Isso aqui tem maldade, né. Ó. É um carrinho show de bola, que agora tem mais segurança pra poder participar de algum evento de corrida, algum evento de track day. Então, tá tudo certo agora. Então, é isso, galera. Quer um serviço de qualidade, um serviço bem feito, procura multibancos e adaptações que a gente vai resolver o seu problema. Inclusive, a multibancos e adaptações, ela tá expandindo, né. Pra quem acompanha o canal aí sabe, a gente não faz somente agora a parte de adaptação. A gente tem o setor de adaptação de bancos, tá. A adaptação de parte interna, do que você precisar. Temos o setor de tapeçaria, fazemos tapeçaria inteira do carro. O que você imaginar, painel, forro de porta, carpete, tudo. Desenvolvimento de console. E fazemos também a parte de restauração, tá. Então, isso é bom deixar avisado pra vocês. Quem precisar, tiver um projeto e quer fazer tudo, a gente consegue desenvolver aqui. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!